Alô minha galerinha de Murungu, Paraíba, aqui quem fala é o cantor Robinho Show Gente, tô passando pra dizer que meu sucesso também toca com meu parceiro Del Ferreira Vamos embora! Isso é Robinho Show! Enlouquecendo os corações Era todo lindo, era pepê O amor da gente Mas tudo mudou, ficou assim, tão diferente Estou na rica linda, bebendo todo dia Tentando superar, essa vida vazia Você me traiu e eu saí como um bandido O pior de tudo foi com o meu melhor amigo Me voltou pra fora com a roupa do corpo Sem direito a nada, saí feito um louco Pagando pensão sem filho ser meu Você me traiu e o culpado fui eu Cai a desgraçada, você me botou O povo comentando, se tudo chegou Sem saber de nada, eu achando normal O final de tudo foi caso fatal Estou na rica linda, bebendo todo dia Tentando superar, essa vida vazia Você me traiu e eu saí como um bandido O pior de tudo foi com o meu melhor amigo Me voltou pra fora com a roupa do corpo Sem direito a nada, saí feito um louco Pagando pensão sem filho ser meu Você me traiu e o culpado fui eu Cai a desgraçada, você me botou O povo comentando, se tudo chegou Sem saber de nada, eu achando normal O final de tudo foi caso fatal Fui caso fatal Fui caso fatal